Ou tudo ou nada, quem somos nós neste mundo tão banal? Minha vida é algo efêmero, mas tão eterna essa dor que tenho na alma. Sou um escritor tão normal, tão pouco peculiar, tão perdido em si mesmo. Resta rezar para que a força chegue e não me tire a vida. As letras são esfaqueadas com palavras despóticas. Frases que machucam e tentam se jogar ao mar. Para que não se escreva mais. Ainda consigo, mas um dia não vou. Sal RICHARD loses. Se inscreva no canal. Gostei. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.